Olá, boa noite, boa noite para você que acompanha a gente, acompanha a Lagoa TV e nesta sexta-feira a gente vem trazendo as informações, as notícias que são destaques aqui em Lagoa Vermelha, região norte do estado, mas também da nossa região. Na nossa cidade houveram ações de patrulhamentos, abordagens e fiscalização de rotina. Cabe salientar uma ação da Polícia Rodoviária Federal com o apoio da Brigada Militar que acabaram reapreendendo um veículo carregado de maços de cigarros contrabandeado do Paraguai. A ação ocorreu ontem à tarde no município de Palmeira das Missões, aqui na região norte do estado. Segundo as informações, o veículo acabou sendo localizado em um meio ao milharal. O condutor acabou furando o bloqueio da polícia e iniciou-se uma perseguição. Eles entraram em um trecho de estrada de chão e o condutor acabou colocando o veículo no meio do milharal e fugindo a pé. A polícia fez buscas, porém não localizou o traficante. O veículo foi tirado do meio da lavoura e levado até o posto operacional, como você vê nessas imagens, e lá constatado mais de 14 mil maços de cigarro de origem paraguaia sem qualquer tipo de nota fiscal, de processo aduaneiro. A mercadoria e também o veículo foram apresentados na área judiciária para que fosse feito, então, o registro desse flagrante. Aqui em Lagoa Vermelha, a gente cabe destacar também uma ação, hoje pela parte da manhã, a nossa reportagem acabou recebendo a informação de um animal silvestre que foi localizado. Trata-se deste aí, ó, uma jaguatirica que foi localizado às margens da BR-470, aqui no município de Lagoa Vermelha. Infelizmente, o animal acabou, possivelmente sendo morto, atropelado, até porque não existia no local, né, sinais aí de perfuração. Havia marcas de sangue na rodovia e também no acostamento onde o animal foi localizado. Esse tipo de fera, esse tipo de animal silvestre é comum na nossa região e devido aí às ações humanas, como desmatamentos, crimes ambientais, os animais acabam aí, né, procurando outros locais para procurar alimentos para o seu habitat, né, e acabam infelizmente ocorrendo esse tipo de acidente, né. Então fica registrado a localização desta jaguatirica, hoje pela parte da manhã, na BR-470, aqui em Lagoa Vermelha. A gente esteve por lá, fez as imagens essas que vocês estão acompanhando. Bom final de semana para todos, eu volto segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho